Olá, você é ligado aqui na CJBR em Giléu que vos fala E hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo Infamous Second Song Estou indo agora falar com o Hank Que vai me ajudar a pegar a Augustine E aí, Hank? Escuta, garoto, eu andei pensando Quando vocês me perseguiram nos prédios com os helicópteros e tal Tá, olha, foi mal por aquilo Não, eu só ia dizer Tá mesmo pegando o jeito dos truques de fumaça que eu te passei Bom, eu preciso que você me ensine mais um Você conseguiu fugir da torre dela Como passou pelas barricadas elétricas Tem um transformador no telhado no caminho que tem que ser desligado Mas isso não vai ser tranquilo Ela blindou tudo e botou metade da tropa do DUP de guarda Mas talvez se a gente trabalhar junto Aí, minha especialidade é fugir desses lugares, não entrar Escuta, nós temos motivos pra ir até Augustine Ela tem algo que cada um de nós quer Mas tem que ser do nosso jeito, não do dela A gente tem que tirar ela do castelo e trazer pra fora Pra termos chance Alguma ideia? Sabe aqueles dois garotos que estavam no ônibus blindado comigo? A Fete e o Eugene Eu acho Enfim, o DUP pegou eles Que? Foi há pouco Foi toda aquela comoção de antes Acho que ela precisou pegar eles pra compensar eu ter saído Ela tá mandando eles pra aquela plataforma de concreto gigante do DUP entre as duas ilhas Temos que ajudar Tem um pier na frente daquela plataforma Me encontra lá ao anoitecer Eu estarei lá Red, Eugene e Fetch Eu soube, eu soube O Hank e eu bolamos um plano pra atacar a ilha Acabar com os DUPs que estiverem de guarda e aí... Delsin, eu andei pensando Muita gente inocente morreu ultimamente Pessoas normais Normal? Porra, Red, a gente não vai voltar nisso, né? Não sei se posso ajudar você a aumentar esse número Só para libertar os pio terroristas Red, e... Eu sou policial Eu deveria evitar esse tipo de coisa Ligue pra mim quando isso terminar e vamos voltar pra casa em Samun Bay E Delsin, cuidado com o Hank Eu não confio nele Red, o que você está fazendo aqui? Olha, aquelas são pessoas logo ali Precisam de ajuda Nem bioterroristas Nem condutores Pessoas Obrigado E obrigado por... Por estar aqui, então O que o policial está fazendo aqui? Ele é meu irmão, ok? Ele está aqui por mim Então, o que está pensando? Estava num reconhecimento Acho que a melhor opção é a doca do outro lado É menos exposta Pensei que vocês podem fazer aquela coisa Com fumaça E distraí-los pela parte da frente Eu pego um barco pra irmos durante a distração Por que vai entrar primeiro? Porque sou policial O que significa que eu posso pegar um barco dentro da lei Se você roubar um barco Vou ter que te prender Ah, ele prende Mesmo É Ah... E vejo vocês lá dentro, então Falou? É Vejo você lá dentro Se cuida, tá? Agora escuta Se a gente chegar lá e começar a fazer barulho A Agustine vem correndo Vamos Eu sei um caminho até a ilha pra não nos verem O que aconteceu? Eu vi a Agustine matar você na... O que você viu foi ela calando a minha boca Grande diferença E pra que que eu preciso do Hank aqui? O Hank, ele escapou Dessa fortaleza aí da Agustine Como ele saiu, então Ele sabe entrar É o que ele vai mostrar aqui pra mim Olha só Tem um duto aqui O duto tá fechado Eu já vou pegar aqui o poderzinho da fumaça Porque com certeza ele vai abrir esse duto de alguma maneira E eu vou ter que me transformar em fumaça Pra entrar lá dentro Então faz seu trabalho aí, filho Seria uma boa ter um poder novo antes de enfrentar a Agustine Vamos nessa Ok, o plano é o seguinte A gente começa a quebrar essas colunas Eles escutam o barulho e os guardas vêm conferir A gente acaba com eles e a Agustine vem correndo Tem que ser rápido Esse concreto é bem grosso Ah, o que que eu disse? Foi mal, não confiei em você Exatamente E o plano é esse A gente sair destruindo tudo E uma coisa que não acertaram nessa nova geração É o volume da voz das pessoas com quem você tá interagindo Você tá falando com uma pessoa e você vira a cabeça de lado Vocês não ouvem mais a pessoa Vocês repararam nisso? Isso eu achei muito estranho no jogo E uma coisa que eu achei bem legal é que o pessoal não tá segurando a língua na dublagem não Fala palavrão, a dublagem tá bem fiel Que fica um negócio mais real, né? Acontece uma coisa aí que o cara fica puto da vida Aí o cara fala Carambolas, irmão? Não faça isso? Ninguém fala carambolas, né? Só eu que acabei de falar Não sei de onde eu tirei isso Então o brasileiro ele é meio, sei lá Ele é meio... Não tô falando brasileiro em geral Mas a TV brasileira Principalmente que é bem demagoga Você não pode falar porra na TV, por exemplo Mas você pode ir colocar a mulher pelada o dia inteiro durante o carnaval Então eu não entendo muito qual que é a lógica disso Ficou sobrando esse desgraçado aqui Tá me matando? Tá me matando não, tá tirando em mim Eu tenho um poder de cura aqui também Eu mostrei no começo da minha série sobre esse jogo É muita gente aqui Tem aquelas metralhadoras também Se vocês olharem no mapa ali no canto direito Eu tô vendo que tem metralhadoras Só que ainda bem que elas não tão atirando em mim Talvez elas estejam no andar de baixo Ou no andar de cima, não sei Já vi que tem um cara grande ali Que eu tenho que tomar cuidado Que ele tem um poder de fogo Na verdade ele nem tem tanto Tanta potência no tiro Mas a velocidade que tem a arma dele é muito grande Então ele consegue me dar muito dano Num espaço de tempo muito pequeno Olha só, já quase morri de novo Deixa eu tomar cuidado Tentar pegar aquele cara primeiro Cadê ele? Vou pegar esses carinhas pequenos Cadê o grandão? Olha o grandão lá Tem que tomar muito cuidado Pegar ele Já tem um atirando em mim na esquerda Esse é o meu companheiro aqui Esse rank não faz porcaria nenhuma Ah não, droga Ele fica naquele casulo Esqueci Não adianta eu ficar atirando de longe Tem que chegar lá perto dele Porque ele fica no casulinho E eu tenho que chegar lá e tirar ele do casulo Porque ele recupera a energia dele dentro do casulo Então vamos tentar pegar ele lá Olha ele lá Ai, cacilda Nossa, é muito... Ai meu Deus, foge, 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 foge Caramba, mais um pouquinho ele me matava Faltou pouco pra ele me matar aqui Claro, eu não esperava que seria fácil pegar o Agustine Não sei se vai ser a batalha final aqui ainda Eu acho que não Pela porcentagem que eu tô no jogo Eu falei que tava 90% no vídeo anterior Não tava, não Eu acho que eu tô chegando no 90% agora do jogo Como eu sempre falo Porque eu tô fazendo tudo Porque eu tô pegando todos os drones Porque eu tô quebrando Destruindo todos os veículos da DUP Porque eu tô fazendo todas as pinturas Que aliás eu já fiz tudo Ai, cacilda Se eu não dou a explosão aqui Já era Nossa senhora Olha a velocidade da arma desse cara E não virou casulinho ainda Deixa eu me esquivar Agora virou, agora virou Volta, 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 volta Vamos pegar ele aqui do casulinho Senão ele recupera a vida Aê filho, agora já era Caramba, tem mais cara atirando em mim Pelo amor de Deus Tem um pilarzinho aqui Esse pilarzinho tá marcado no mapa Com uma estrelinha ali preta Num retângulo branco Então é só eu movimentar Essa telinha Sensível ao toque do controle do Playstation 4 Isso tá muito legal no jogo É um jogo exclusivo da Sony Então a gente espera que a Sony Pelo menos nos jogos exclusivos dela Ela use todo o seu hardware Nos jogos muito de plataforma A gente não espera tanto Essa diferenciação No caso do Playstation 4 e do Xbox One No que diz respeito aos controles Mas nos jogos exclusivos A gente espera que use A telinha sensível ao toque Que use aí todo o potencial Do hardware da Sony Não faço igual a Nintendo, né? A Nintendo tem mania de ficar lançando Formas diferentes de jogar Como ela diz E depois Caramba, o cara deu uma snipada ali Foi um tiro só E depois Nem nos jogos exclusivos dela Ela usa o hardware dela Foi assim com o Nintendo Wii Que tinha o chocalho lá O Wii Remote Saiu os jogos exclusivos Nada de usar o potencial Daquela porcaria Daquele chocalho Saiu o Wii U Com o Gamepad Com o tablet Que muita gente chama de tablet, né? O Gamepad Que também Não usa bem, né? Tem vários jogos Como Donkey Kong Por exemplo Você pega o Donkey Kong Nem usa a porcaria do Gamepad E é um jogo exclusivo da Nintendo Então nisso A Sony tá melhor Vem aqui logo Vamos ver que poder você ganha O que? De repente não confia mais em mim? Não sei, cara Tem algo errado Eu vou ligar pro Red Henry Você não me decepcionou Fiz o que você pediu Só faça o que prometeu Filho da puta Eu confiei em você Nunca confie em um condenado Vejo que achamos algo do seu tamanho Mas... Só pra ter certeza Ah, moça Quando meu irmão descobriu o que você fez Ele vai... Ele vai fazer o quê? Droga! Podia ter me acertado! É bom me dar cobertura mesmo Porque não tem mais o que eu fazer agora Eu tô com a mão ali presa Nossa senhora Você vai me dar cobertura Ou vai me matar, caramba? Quase acertou já duas vezes Eu tô achando que ele tá bravo comigo Alguma coisa eu fiz pro meu irmão aí Que duas vezes quase ele me mata com esse RPG Ah, agora estão aparecendo as metralhadoras aqui Tipo uma sentry gun que tem ali Eu tenho que tomar muito cuidado Por causa da velocidade de tiro delas Olha só, tem outra ali na frente Então é importante, ó Eu tô tomando dano É importante que você recupere a sua vida Então eu vou parar aqui um pouquinho Ela vai parar de atirar Vai fazer... Olha só, quando aparece essa fumacinha Quer dizer que eu recuperei toda a minha vida Aí você continua Tá, não pensa assim não Ah não, tomei um tirinho só Vou embora sem recuperar a vida Que você vai morrer Porque é muito tiro que dá essa sentry gun ali Então eu recupero a vida de novo aqui Deixa eu esperar um pouquinho Vai, cadê meu filho? Aí, recuperou Agora sim, agora eu posso correr Vamos rápido Certo, suba aqui Tô tentando O que foi? Peguei ele Desculpe, tô sem granadas Vamos fazer do jeito tradicional Como assim? Põe as mãos aqui em cima Vamos mexer Eu sabia que não era confiável Ok, você tinha razão Se eu tivesse escutado A gente nem estaria aqui Aham Bom, já que estamos aqui Devemos salvar aquelas duas Pessoas Ai, merda Cuidado Pare, agora Deixe o meu irmão e passo a batia Não, minha nossa Reggie Merda Reggie Filho da puta Deus Deus Olha pra mim Você tem que me soltar Não, eu consigo Agora não podemos deixar isso atingir você também Tenho tanto orgulho de você Eu sempre tive Não, não Reggie Te amo, cara Não Não, eu consigo Não, eu consigo Tava demorando pra morrer alguém, mas justo o Red, o Red pra mim é o cara com mais personalidade no jogo. Na minha opinião, achei o mais carismático, a pessoa que você se identifica bastante com ele. Talvez vocês possam pensar que o Delsen também é assim, ele é até assim, eu acho que ele tem menos personalidade, a personalidade dele é menos marcante do que a do irmão, mas ele é bacana aqui do lado do bem. Eu não joguei ainda do lado do mal, mas eu já falei com gente que jogou, o Zangado, por exemplo, jogou e me falou, e parece que ele fica, assim, bem pé no saco quando você joga do lado do mal. E a Augustine, ela é tipo o Magneto das Pedras, né? Vocês repararam nisso? Ela tem muito poder, ela consegue movimentar muita massa, é impressionante a quantidade de massa que ela consegue movimentar. É tipo mesmo o Magneto das Pedras, e olha só, tá ganhando muito pedregulho em mim aqui, tem que tomar cuidado, que pra eu morrer aqui é facinho, foge, 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 foge. Não é tão difícil pra você dar dano nela. O que eu tô usando aqui? Eu tô usando as bombas, que eu não tenho mais bomba nenhuma, é só você apertar o R1 que você solta a bomba, e tô dando o meu tiro mais potente. Você tem o tiro normal, o tiro padrão no R2, só que se você apertar o R2 e segurar, repara que eu tô apertando o R2 e segurando, tava, porque acabou minha fumaça agora. Deixa eu pegar um pouquinho mais de fumaça, para de dar tiro, lazarenta! Já matou meu irmão, quer me matar também, quer deixar minha mãe sem filhos, coitadinha. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de fumaça, pronto, olha só, tenho 5 mísseis. Nossa, mas eu não tenho 5 mísseis no meu jogo, porque você não deu os upgrades ainda. Você tem que dar upgrade pra você ter mais mísseis. E o Delsen tá revoltadaço com o Agostini. Então repare que eu carrego o meu tiro, aperto o R2, seguro e carrego o tiro. Se ficar no tirinho, eu acho, acho eu que fica mais difícil de matar Agostini. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o endereço da E-Virtual, pra quem tá procurando o jogo, eu peguei o jogo lá, super confiável a loja. Desgraçada! Você não pode se esconder de mim! E a mulher é dura na queda mesmo, por isso que o poder dela é de concreto. Dei aquele bombardeio lá, aquela bombona que eu tenho. Atirei nela e ela não morreu. Caramba, muito cara no mapa, olha 1, 2, 3, 4, 5. Nossa senhora! Nossa, muito tiro! Ai meu Deus! Acho que é a primeira vez que eu morro em vídeo nesse jogo. Acho, né? Se for 12 vídeos, se eu não me engano esse aqui é o 12º vídeo que eu tô fazendo, 12 vídeos pra morrer uma vez, tá bom, né? Até que eu não tô tão mal, mas me pegou de surpresa também, porque eu achei que seria a batalha só contra a Agostini. Não achei que a covarde chamaria amiguinhos pra ajudá-la. É bom pegar esse cara, porque esse cara fica fazendo aquele redemoinho lá de pedra que fecha em você. Não é um redemoinho, ele faz um círculo de pedra, olha aí. Esse círculo de pedra, que se você não ficar esperto, esse círculo fecha em você. Falta um só, e é bem ele mesmo. É o cara que cria o círculo de pedra. E eu vou deixar também na descrição do vídeo. Sempre que você terminou de assistir o vídeo, termina aí de assistir o vídeo, olha aí na descrição do vídeo que eu deixo várias informações importantes. Deixo onde eu peguei o jogo, tem a minha fanpage facebook.com.br cjbr oficial. Curte lá a fanpage, tem muita coisa legal mesmo, você vai gostar, eu posto de tudo lá. Então se você tem Facebook, curte lá a fanpage. Tem meu twitter, tem meu canal primário, que é esse aqui, consoles e jogos do Brasil no youtube. Tem meu canal secundário, então deixo todas as informações aí na descrição do vídeo. Esse cara de pedra é chatinho, que é difícil, você precisa dar muito tiro pra derrotar ele. E ele é muito forte também. Um golpe que ele te dá aí, ele tira muito e ele corre muito estranho, repararam? Ele corre meio como uma pantera cor-de-rosa em câmera acelerada, é um negócio meio estranho. Falta um só, olha só como ele corre muito estranho, ele corre de lado assim, muito estranho. Não sei só eu que achei estranho isso, morreu ou não morreu? Nossa, se com uma bomba dessa não morrer, agora morreu. Não morreu nada, olha só, tá aqui o cara. Cadê o Agostini agora? Falta você filha, vem cá que meu negócio é com você. Você matou meu irmão, agora eu vou pegar você de porrada. Vamos lá. Ai que raiva, essa mulher não sabe lutar sozinha Pelo amor de Deus Vem cá filhinha, deixa eu matar logo você Que aí eu posso me concentrar só na Augustina O dano dela, o tiro dela, o poder dela É direto em você Então você tem que ficar fazendo um movimento circular Ficar andando lateralmente em relação a ela Se você se movimentar na direção dela É muito mais fácil de você levar dano Então fica assim como eu estou fazendo Correndo de um lado para o outro Que aí é muito mais difícil de tomar dano Aí você pode ficar atirando Carregando o teu poder ou atirar com o míssel Você que escolhe Com o míssel é mais rápido Mas você é limitado em míssel Você tem só 5 tiros de míssel Se você deu upgrade, é claro Enquanto que esse tiro do R2 carregando Você pode usar mais vezes Claro que ele é menos potente Ai, caiu Você torturou meu povo Repararam a quantidade de pedra E a velocidade dessas pedras Por quê? Vamos ver se ela vai pegar um monte Olha só Será que seria possível isso No Playstation 3 e no Xbox 360? Que é muita pedra E uma velocidade muito grande Desgraçada Desgraçada Vocês podem ver os restos Da enorme estrutura construída Pelo DUP Afundando nas águas geladas De Pugget Sound Testemunhas afirmam Que a única sobrevivente Foi a chefe do DUP Brooke Augustine Vista pela última vez Indo em direção à torre Que foi seu quartel general Desde a chegada do DUP Há quase duas semanas Mas até então Não obtivemos respostas Às tentativas de contatar Augustine Agora estamos recebendo relatos De manifestações dispersas De cidadãos locais Sem apoio ao DUP Exigindo que o levante De bioterroristas em Seattle Seja sufocado Pelos meios necessários Para o STV Aqui é Kurt White Falando ao vivo de Seattle Herói verdadeiro Meu nível de karma Já faz tempo Que eu sou herói verdadeiro E vamos ver O que vai acontecer agora Que eu derrotei a Augustine Mas não matei ela Brand Desculpa Você sabia Você me disse Para não confiar no Hank Mas eu não ouvi Mas eu juro Esse filho da puta Vai pagar Derrote as forças da DUP Uma galera da DUP Aqui Eu vou ter que derrotar eles Descobri para onde Hank foi Porque o Hank me traiu E promoveu a morte do meu irmão Então se eu encontrar esse cara Eu vou ter que ter muito amor de Cristo No coração Para eu não matar esse desgraçado Então era isso que eu queria mostrar Para vocês hoje Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo e do jogo Se você gostou Deixa o seu gostei no vídeo Deixa o seu like no vídeo Para ajudar na continuidade do trabalho Se você não está inscrito Inscreva-se no canal Para você não perder Os próximos vídeos Um grande abraço a todos E até o próximo Valeu galera Até mais Fui Tchau Tchau Tchau